Há uma boa ação em frente e estamos felizes de ter vocês aqui junto com nós para o passeio. É Arizona que está fazendo o estado de Michigan. Os sócios, aos adeptos, Midnight Mania ali no dia 9 de 10 de 2015 e agora vamos para o primeiro jogo, parece que em casa, contra os Arizona Wildcats e vai ser um jogo, meus amigos, se calhar dos 3, se calhar o mais difícil, não sei. Temos aqui 3 guinhos, o vermelho, o verde e o laranja, que porventura são 3 jogos e depois no fim logo se vê o que é que se vai passar, amigos. Se não sabe nada, como já vos disse, este é tudo novo para mim, tal como para vocês ou para muitos de vocês, pois vamos descobrir o que é que a NBA tem para nos dar este ano. Vamos embora, amigos. O número é mais alto para ganhar. ganhar. Isso! Amigos, como vocês viram no último episódio, o Siles ainda não está bem ambientado, há algumas coisas diferentes, eu falei também disso no outro episódio, há ligeiras diferenças, parece que vamos lançamento de triplo, mas a bola não entra, e o Siles também agora vai ter que se adaptar um pouco, mas em termos gerais estou a gostar, tentar defender bem, é um princípio que o Siles, se melhorar, vou melhorar o meu gameplay para vos trazer certamente. Lugar contra uma das equipas mais fortes, porventura, os Arizona, e bola falhada, Valentine, e dois pontinhos, para começar da melhor maneira, para o nosso lado, tanto uma equipa como outra, falharam no primeiro lançamento, mas no segundo, os Michigan Spartans, a conseguirem dois pontinhos, Mitchell mais uma vez a tentar e falhar novamente, e vem aqui o nosso Martins, Martins a tentar, para assistir, a bola perdida, mas recupera, e sofre falta, e pontou, bola para três, três pontinhos, ali é um erro, ali houve, foi dado como um turnover ali, aquele passe não muito bem conseguido, por parte do Siles, mas, depois a funcionar de alguma maneira, aquela confusão, está para lá entrar, amigos, eu não sei como é que se vai ter estas situações, exatamente com o tempo, nós vamos lá. Aqui a pressão alta, é como o Siles sempre nos habituou, já com o Freak, fazia. E aí estou bloqueado, está a marcar falta, para dois pontos, e o número 8 do Arizona, e mete lá a primeira e o primeiro ponto para os Willcats. E aí o Martins, já ali com três pontos, aquela bola, de um ponto mais dois, aí falhar o segundo, 5-1 para os Spartans. Opa, Valentine, rotação rápida, tentativa do bloco, assistência do Martins, a bola não entra, não é? Mas entra a segunda não, oh my god, como não? A bola é metida aqui, para trás, bola em Cunningham. Outra vez para Eving, lançamento e grande bloco, número 23, Cheque, 45, Valentine, pode tentar lançamento, e mete a bola lá dentro, mais dois pontos para os Spartans. Aqui está a orquestra musical dos Spartans. Estão certamente agradados, tanto quanto o público. Este início de partida para os Michigan. Siles está a tapar muito bem o avançado dos Arizona. e mais uma recuperação de bola para os Spartans. Oh my god, Valentine, mais uma vez, lançadíssimo, e mete a bola lá dentro. Nova U, amigos, o que é que é isto? Spartans muito fortes em casa. E os Willcats, a não terem assim muitas ideias. E olha aí, uma falta ofensiva. Oh my god, Nietzsche com o tempo, mais que na hora. Os Arizona completamente fora de si. Estou neste momento no banco, o Siles vai passar à frente. Voltei a entrar contra o 5. Resultado um pouco mais nivelado, mas ainda assim... Oh, e a recuperação! Recuperação do Siles! Assistência para o número 6 e não fales por favor! Ah, isto é o quê? A melhor assistência, Siles Martins! Besta! Bola em Goodwin! Pera Landry! Foi bastante interessante, amigos. Ui, ui, quase outro turn over. Lançamento! E mola lá dentro. E agora sai um tribo para os Arizona, que equilibra mais o resultado, 15 a 8. 18 segundos para o jogar. O gol para o Gibson, ele está lá. Passa para o Prez. Olha para o Gibson, bem trabalhado rápido pelos Spartans. Passa para o Conley. Passa para o Conley. E o Gibson, o Palha, mas... Não sei se não contou, Sr. Hábito. Não sei se não te ia contar. Mas os hábitos dizem que não. 15 a 8. Meia parte. Parece que temos dois períodos, amigos. Estão aqui as estatísticas. Spartans 15. Wheel Cats 8. E... Muito bem. A nossa primeira parte. A correr. Como todos nós queremos. Não é, amigos? Não esqueçam de deixar o likezão. Muito importante. Aqueles que estão a assistir. Que gostam desta série. Que deixem em força o vosso apoio. Porque todo o apoio é pouco. Para tentar ser o maior possível. Não é, amigos? Mas... Só com... Algum apoio é que se calhar... A série poderá chegar a mais gente. E a mais gente se calhar... Criar esse interesse. Por isso é que o Sustent pede a vocês. Aqueles que realmente seguem o canal dos seus. E que gostam. Agora estão a acompanhar esta nova série da NBA. Oh! Damn shit. Aqui a falhar, amigos. A marcação é o nosso... Nosso mais direto... Adversário. E... Eles vão aproveitar. Em 10 a 15. E os Michigan agora... Com uma vantagem... Bastante... De frente. Mas aqui é muito bem. Se eles me dizer ao fim. E vejam como é que eles partam. Se é assim que lhe posso chamar. Dança. Vai lá, Lonson. Mais uma vez. A tentar. Ai, 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 ai. Elze Martins muito bem. Posicionalmente tem estado muito bem. Falhei naquela bola. Há bocadinho. Mas vamos ver se não... Cometemos mais erros. Primárias. É muito difícil fazer marcação direta. A um adversário. Normalmente os meus adversários vão sem ser muito rápidos. Mas... Ele não deixe-lhes desligar. Eu gostaria de ver-lhes impulsar. Ui, que bola número 28. Oh, não mete. Mas 23, Davis. E mete mesmo. Oh, meu Deus. 19 a 10. Há festa no banco. Cada vez mais vencedores. Da Ionta Davis. Fazer os seus primeiros 2 pontos. Vem aqui a Lonson a tentar. Improvisar. Dar ideias à equipa dos Arizona. Ai, falta para... Martins. Pouco discutível. Aquelas chapatadas não podem... Ser muito frequentes, amigos. Oh, a bola não entra. Era de 3. Bola para Wade. Mais uma assistência empassada. Espetacular com Wade. A finalizar e fazer um 21 a 10. E a duplicar os pontos. Muito bem, Michigan. Parece que continuamos dentro do jogo. Isso é inacessível. Enfim, os amigos. Aqui esta pressão tem que ser feita. De uma maneira calculada. Nós não podemos forçar muito. E caiu muitas vezes no quadrado. Que é a tentativa de tirar a bola. Porque acabaremos por fazer falta. Nós temos que conter ao máximo. E na melhor altura. Quando às vezes eles não protegem tanto a bola. Tentar fazer o tackle. De maneira a roubar a bola. Não é fácil, amigos. Não é fácil. É bastante bem. Bastante difícil. Depende muito do avançado. Para que tu conseguiste fazer um corte. O perigo aqui. Muito marcado. A saída de pressão para Valentine. Que passo maluco. Este do Silvio Martins não era bem para ali que eu queria. Oh my God. Michigan joga rápido. E sofre falta. E a bola entra ainda. Meu Deus. Porque este jogo não podia estar a correr melhor. Este Spartans. Ali super pressionados pelo relógio. Ainda assim. Conseguirem finalizar. Mais uma vez. Muito bem. Esta equipa está muito bem. Vamos ver se consegue materializar mais um ponto. Não. Fica-se pelos dois. Ainda assim. 23. 10. Aqui é o Williams. Aqui marcar por fora. Mas. Fazer um steal. Roubar a bola. Mais um. Silvio Martins. Número 28. E bola lá para dentro. Este velhote também tem o futuro. Vamos embora. O lançamento longo. E agora aqui é um ponto rápido dos Arizona. Convém que os mexicanos não permitam pontos deste género. O primeiro recurso é que ele sabe que isso não significa nada. Se ele não continuar a correr melhor. No próximo nível. Muitos jogadores vão pensar que eles têm feito. Quando eles conseguem esse acolê. Mas Prez não. A tentar um triplo. Pela primeira vez no jogo. Não sai. Mas. Neste momento com o resultado que está. Acho que faz sentido que nós tentemos. Amigos. Não é fácil. Este novo método de lançamento. É um pouco diferente. E agora sai, amigos. Pouca pressão do nosso oponente. E tentativa do Triple. Agora a segunda a funcionar. Silvio Martins. Já com oito pontos. Duas assistências. E dois roubos de bola. Agora falta e bola lá dentro Vem jogar agora para os olhos de zona A reduzirem aqui o resultado Boa bola Não era nada fácil parece que Silvio Martins está no banco Vamos simular E meus amigos Acabou a partida parece-me Parece que sim Acabamos com 8 pontos 2 assistências 2 roubos 56 moedinhas Ai não, dá 160, 200 e tal Brutal Bastante bom essas moedinhas Cedem depois para o outro modo de jogo no NBA E também para a equipa Comprar acessórios para o nosso personagem É sempre épico Estas moedinhas, estes coins Podemos chamar também coins como no FIFA Silvio Martins play the game very efficiently Scouts are going to want Passou-me The NBA is a game going to a chance If you want to say there you need to have a shot Really feel like Muitas boas impressões pelo menos Make a big impact on the game Muito boas impressões Draft stock, draft projection Mid first round E continua Amigos Estes jogos vão alterando aqui a nossa posição Mid first round Não sei se é a melhor cena Se ainda é possível subir mais Tendo em conta Que se nós melhorarmos ainda a nossa performance Em termos destes dois jogos que faltam Se conseguimos subir aqui em termos de Projeção Depois Para que consigamos Uma melhor oportunidade De ter uma equipa mais BDS A nos escolher Se é que me entendem Alright class Hope you had a nice weekend Just a reminder Your group biology projects Are due in my inbox By 8am on Friday If you don't get it to me by then It's 10% off Every day it's late And make sure to work together on this Don't let your partner take all the credit It's only going to make the semester harder for you Now let's get into today's lesson I'm going to skip over what molecular biology is You should have done your reading last night So it should make more sense to you Molecular biology deals with genetics and DNA But it also Get some Get some of that man You can't touch me in this game Hi I didn't mean to interrupt Oh hey What's up? I just wanted to make sure you had your part of the biology project Yeah Yeah I got it Awesome Can I see it? Oh of course Yeah sure Here we go Let's see Should be in the cloud Oh Check your phone Okay Got it? Yeah We're good Alright Just to be clear I wasn't trying to check up on you or anything I just wanted It's a group project Yeah No don't worry about it I'm sorry Earlier for dozing off in class We just had a late practice And No no We're good Don't even worry about it It's not a problem I just didn't want you to think that I was a dumb jock or something like that We're good Don't make it awkward Alright I forgive you As long as you bring the team to the title Oh Really? Really? Yeah my family's been big supporters of the team And my parents get real cranky when they lose So Don't lose It's simple Right? Yeah Simple enough I guess So your dad was on the team? Oh no My dad ran track My mom Played basketball She's got a jersey in the rafters Wow Jersey in the rafters That's what I'm up against? Yeah I mean Small Dainty shoes to fill So No problem Right? Good luck Bye 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 Oh god Uh huh I am gonna miss you next year What are you talking about man? Oh come on bro You'll be pro next year You think so? Why would you stay for two? I don't know I honestly hadn't even thought about it yet I mean the draft is so far away And there's still a lot of stuff to figure out I mean the season is long, right? Yeah, well You better start thinking about it I mean the season is almost over Right? All right Let's get back to it Yeah, back to it Uh And Buckets Thank you Oh my god The next episode of the NBA Because we We also know Amigos Yeah, we know That's why you don't have Graça Nenhuma Until the next episode Bye 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 Bye